Essa é mais uma boa estiragem cabra deixa o like E se você for eu falo pro seu pai Você não vai Você não vai Você não vai Chega o final de semana, meus amigos vão curtir E a senhora na ruidade não quer deixar eu sair Os malocas estão tudo esperando Que sacanagem doido, até o Pedro tá se arrumando Você só vai sair quando for maior de tarde Mas eu já tenho 20 e não tenho liberdade E se você for, eu falo pro seu pai E se você for, eu falo pro seu pai Você não vai, você não vai, você não vai, 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 vai Você não vai, você não vai, você não vai, 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 vai Você não vai, você não vai, você não vai, 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 vai Você não vai, você não vai, você não vai, 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 vai Se você gostou, deixa o seu like Se você gostou, deixa o seu like É isso mesmo rapaz, deixa o like e manda essa paródia com seus amigos da resenha Oxi, que viagem